Se calhar é melhor ir começando, não acha, Maria João? Sim, sim. As pessoas é melhor. Sim, porque já estão sem, há sempre uns que eles vão entrando. Bom, então, muito bom dia a todas e a todos. O meu nome é Alcinda Fonseca, sou professora do IGOT, na área das migrações, da geografia económica, da geografia social e urbana. Tenho um prazer enorme estar aqui hoje convosco, com tantos estudantes, também com as vossas professoras e os vossos professores. É sempre uma alegria revê-los também e tenho só muita pena que não possamos estar no IGOT. Mas se ainda não foram lá, certamente que haverá outras ocasiões para visitarem o Instituto, porque é uma experiência completamente diferente. Mas enfim, as novas tecnologias, apesar de tudo, permitem-nos minimizar alguns dos problemas que nos trouxe esta pandemia. Bom, eu hoje vou-vos falar dos impactos da pandemia nas migrações e nas mobilidades humanas. É um tema extremamente complexo, como vocês sabem. também, mas enfim, vou dar apenas aqui alguns flashes de algumas destas transformações que a pandemia nos trouxe e vou convidar-vos também a refletir um pouco e depois a continuar a discussão de alguns destes temas com as vossas professoras e os vossos professores. Porque isto vai ter implicações muito grandes nos nossos modos de vida, vai afetar de forma muito diferente os diferentes territórios e, portanto, aqui a geografia tem um papel extremamente importante e hoje, em tão pouco tempo, eu não posso, não podemos tratar de tudo e também há uma incerteza muito grande, mas enfim, espero que fiquem pelo menos curiosos para estudar mais estas temáticas. Para facilitar, eu vou partilhar convosco aqui um PowerPoint. Não sei se já estão a ver alguma coisa. Sim, sim, está tudo. Está tudo bem. Então, vou aqui maximizar isto. Ok, bom, estão todos a ver, não é? Bom, portanto, como eu estava a dizer, vamos falar dos efeitos da pandemia COVID-19 nas migrações e nas mobilidades humanas e, evidentemente, que nós podemos falar desta questão, segundo várias perspectivas económicas, sociais, na área da saúde, psicológicas, evidentemente que, sendo eu geógrafa, não é? Vamos tratar aqui mais de uma perspectiva geográfica. Só que agora o meu PowerPoint não está... Ah, já. Bom, foi há um ano, em 11 de março de 2020, que a COVID-19 foi declarada uma pandemia global. Então, de que forma é que esta pandemia afetou as migrações, os imigrantes e as mobilidades humanas em geral? Bom, todos vocês sabem que as migrações são um fenómeno que tem uma relevância crescente no mundo. É cada vez maior a mobilidade das pessoas. Em termos de residência de uns países para os outros, mas também já não é para toda a vida, circula-se, porque hoje as distâncias também se reduzem em termos de tempo para as percorrer, em termos de custo, isto antes da pandemia, não é? Dizia eu, porque agora há barreiras enormes. Mas, de repente, vejam que quando foi declarada em 11 de março a COVID-19 uma pandemia global, houve impactos enormes, desde logo no encerramento, num travão, digamos, a todas as formas de mobilidade. Com o encerramento de fronteiras, com a suspensão de muitos voos pelo mundo inteiro, de circulação terrestre, marítima, escolas encerradas, muita gente ficou impedida com viagens planeadas, não apenas os migrantes, naturalmente, e os refugiados, mas também pessoas que pretendiam viajar em negócios, em turismo, por razões de saúde, etc., ficaram impedidas de o fazer. E, portanto, isto teve um impacto enorme, de um momento para o outro, uma coisa completamente inesperada. Isto tem impacto ao nível da interrupção das cadeias de abastecimento alimentar. Vejam que nós vivemos num mundo cada vez mais globalizado. Quando vocês vão ao supermercado e vão ver a origem, por exemplo, da fruta que nós comemos, muitas frutas tropicais que vêm de outros continentes, muitos produtos que são produzidos noutras regiões do mundo. Vejam as dificuldades que nós tínhamos para obter máscaras, desinfetantes, etc., porque eram produzidos na China, no Oriente, em países distantes e coisas básicas que de repente houve aqui problemas gravíssimos nas cadeias de abastecimento. E, portanto, as nossas vidas no mundo inteiro, por isso é que se trata de uma pandemia global, para além do problema da saúde, não é, que afetou as pessoas que iam sendo infetadas por este vírus e todo esse problema, há implicações enormes em toda a atividade económica, com efeitos no emprego, nos rendimentos das famílias, todas essas coisas. Portanto, trata-se efetivamente de uma transformação enorme. Como podem ver aqui neste mapa, onde nós temos as restrições à mobilidade no mundo por causa da pandemia e vejam a situação em 10 de março de 2020, do ano passado, o cinzento, nos países estão aqui a cinzento, não tínhamos dados sobre restrições, mas praticamente não havia ainda, e depois vamos ter os tons vermelhos, restrições à mobilidade, quer porque estavam as fronteiras fechadas, ou porque não havia voos, havia cancelamentos, ou entrada também de navios, etc. Portanto, isto é um processo, não é de um momento para o outro que fecha tudo, mas vejam como de repente já passamos a ter aqui uma vasta área a cor-de-rosa e alguns amarelos. Mais no Oriente, porque vejam que a pandemia começou na China. Depois vejam, 21 de maio já temos o mundo, de facto, uma grande parte a vermelho. Portanto, estamos na primeira onda, na primeira vaga, e efetivamente o travão à mobilidade é cada vez maior, não só em termos de restrições, proibição, por exemplo, de entrada de estrangeiros ou de determinados países, ou restrições. O que é que são as restrições que já temos aqui, quando nos aproximamos mais para o fim do ano e na atualidade, que é restrições que implicam condições, como por exemplo, tem que estar vacinado, ou tem que ter o teste negativo da Covid-19. Portanto, mas tudo, ou não pode vir determinado país, por exemplo, voos suspensos, vejam os ingleses, suspenderam todas as ligações com Portugal, porque estávamos numa vaga de Covid-19 que efetivamente aumentava o receio de serem contagiados, dada a elevada incidência que nós tínhamos que obrigou efetivamente a este período de confinamento que começou em 22 de janeiro. E portanto, Portugal chegou a ter a taxa de infecções mais elevada do mundo. E portanto, vejam como estas geografias se vão efetivamente modificando. E também depende dos recursos dos países. Vejam a África, não é que está aqui a amarelo, portanto não está nos vermelhos, tem aqui algumas condições para a entrada, para a circulação de pessoas, para a mobilidade, mas muito menos que em Europa, ou Estados Unidos, o Canadá, etc. Portanto, os países mais ricos e é precisamente neste mundo mais desenvolvido que esta incidência foi maior e particularmente na Europa que atualmente o continente mais afetado. Em termos de países, vejam todos têm ouvido falar na comunicação social no caso do Brasil. Portanto, vejam como de repente num mundo que se organiza por esta mobilidade cada vez maior de pessoas, de bens, de serviços, vai introduzir modificações enormes. Na vida das pessoas, todos nós somos afetados, vocês deixaram a ter aulas presenciais, estão a ter aulas online, mas isto afeta desigualmente, efetivamente, o mundo. Vamos então agora passar para mais o nosso tema especificamente, a questão das migrações. E, em primeiro lugar, as migrações internacionais. E para isso vale a pena ver, antes de olharmos para os efeitos da pandemia, a importância que as migrações internacionais têm no mundo. Vocês veem aqui neste gráfico o saldo migratório médio anual por grandes regiões do mundo, a partir da Segunda Guerra Mundial, portanto, desde 1950, 55, é uma média de 5 anos, tem aqui em cada uma destas barras. E, evidentemente, quando nós estamos a falar de migrações internacionais e de saldos migratórios, evidentemente, como não há migrações para fora do planeta Terra, no global do mundo, o saldo, obviamente, que é zero. Mas isto significa que há algumas regiões que têm saldos migratórios positivos, isto é, recebem mais pessoas, mais imigrantes do que aqueles que saem, portanto, recebem imigrantes com I, os que entram, são muito maiores do que o número mais elevado que os que saem, e vejam como isto muda. Logo a seguir à guerra, e, portanto, estamos aqui no período de 1950, 1955, o que está aqui no saldo positivo, portanto, para cima, é o que está a ver, estamos a falar da América do Norte, portanto, tinham muitos imigrantes, e da Europa, reparem que ainda está aqui no saldo negativo. E outra região que recebia imigrantes aqui, temos este amarelo alaranjado, mais clarinho, a Oceania, Austrália e Nova Zelândia, e depois temos a Ásia. Vejam como isto muda. Entramos aqui a 1970, 75, e vejam que o que sobressai aqui nos positivos já é a Europa e a América do Norte. Portanto, que são as áreas fundamentais de recepção de imigrantes, que têm saldos migratórios positivos, e isto vai-se acentuando progressivamente, e vejam aqui a entrada no novo milénio 2000, 2005, onde o que se alienta fundamentalmente como área de atração de imigrantes é a Europa, continua a América do Norte, mas já há menos, porque significa que há também muita mobilidade em terra, e as áreas de recepção, vejam que o que é que nós temos aqui são efetivamente a África e a Ásia, a América Latina, que são aqui os azuis também, com áreas que perdem, têm saldos migratórios negativos. Mas isto vejam, portanto, como esta geografia vai efetivamente mudando ao longo do tempo. E em termos de stocks, isto é, de população imigrante no mundo, vejam como ela vai, aumenta, e só neste milénio, 2000 até 2020, se olharem aqui para este gráfico, vejam que temos um aumento enorme. Hoje, 2020, temos cerca de 281 milhões de pessoas que vivem fora do seu país de residência e há 20 anos atrás, portanto, em 2000, eram 173 milhões. Portanto, mais de 110 milhões de pessoas, estamos a pensar aqui, em stock de imigrantes. Mas onde é que eles vivem? Claro que já vimos no outro gráfico dos saldos migratórios, a maioria deles vivem nos países mais ricos, nos países que o Banco Mundial considera de rendimento elevado. Portanto, que é esta curva que nós temos aqui, azul. Nos países mais pobres, do rendimento mais baixo, vejam que eles têm poucos imigrantes, é esta curva que temos aqui verde. Naturalmente que as pessoas deslocam-se para sítios, grande parte das migrações hoje em dia ainda são por razões económicas, o que não quer dizer que não haja também um peso muito grande das migrações familiares, das pessoas que acompanham os membros da sua família, ou que se juntam a eles mais tarde. Também há migrações de estudantes internacionais, vejam na Europa os Erasmus, por exemplo. As pessoas também se deslocam para estudar porque as qualificações hoje em dia são cada vez mais importantes na era da informação e do conhecimento. Ou migrações pós-reforma para sítios mais atrativos, os chamados semi-seekers, que se vão à procura do sol. Vejam como nós em Portugal também temos muitos britânicos no Algarve, que agora estão desejosos, que abram as fronteiras aéreas e possam vir para Portugal. Portanto, e outros no sul da Europa, não é? Porque temos climas mais a menos, condições de vida atrativas, custos de vida mais baratos do que nos países deles. E, portanto, isto implica uma mobilidade efetivamente cada vez maior, diversa do ponto de vista das motivações, mas são sobretudo os países mais ricos que os atraem. Os países mais pobres, efetivamente, são sobretudo áreas de pós. Bem, e o que é que aconteceu com a COVID? Portanto, tivemos aqui um crescimento enorme das migrações, tal forma que dois autores, investigadores muito relevantes, por acaso até são meus amigos e já estiveram no IGOT, o Stephen Cassels, que neste momento vive na Austrália, e o Martin, que já lá estiveram os dois, eles escreveram um livro que se chamava, nos anos 90, a era das migrações e era das mobilidades, por causa deste crescimento tão grande. Portanto, a porcentagem de imigrantes no mundo tem vindo a aumentar. Ainda é pequena, apesar dos 281 milhões, só representam 3,6% da população do mundo. O que acontece é que aumentou muito, num período muito curto e de origens cada vez mais diversas. Isto é, nós em Portugal, por exemplo, e somos um país pequeno, com cerca de, com menos de 11 milhões de habitantes, e temos uma diversidade enorme de origens dos nossos imigrantes. E portanto, vocês vão na rua ou vão falar línguas das mais diversas, temos diversidade religiosa, etc. Isto é um país pequeno agora e de imigração recente, porque Portugal foi, sobretudo, um país de partida. Mas, se pensarmos em grandes destinos migratórios, como os Estados Unidos, que já viram que era o mais importante, que acolhia mais, ou a Alemanha, ou o Reino Unido, etc., essa diversidade é ainda maior. Bom, mas a Covid-19 afetou gravemente todas as formas de mobilidade humana, a começar pelas nossas, no dia-a-dia, até estamos em casa, os professores a dar aulas e vocês a estudar. Se calhar os vossos pais, muitos também estão em teletrabalho. Vimos, durante os períodos de confinamento, no estado de emergência, as ruas desertas das nossas cidades, etc. Portanto, esta diminuição das mobilidades não é só nas migrações internacionais, é no dia-a-dia, como já vamos ver, e portanto isto também vai ter implicações na organização das nossas cidades e das nossas vidas no futuro. Portanto, nós geógrafos e planeadores também vamos ajudar a construir essas cidades de futuro para responder a estes problemas, que ninguém estava à espera, não é? Na era da globalização. E, portanto, em termos de números, claro que é ainda difícil nós sabermos qual foi o impacto que a pandemia teve na redução das migrações. Mas, segundo as estimativas da Organização Internacional das Migrações, pensa-se que, em meados de 2020, portanto, em apenas seis meses, a pandemia terá reduzido o aumento dos migrantes internacionais em cerca de dois milhões. Muitos queriam emigrar e, evidentemente, já não puderam, não só porque as fronteiras fecharam, não é? Como vimos, mas como os países também puseram barreiras terríveis às migrações, refugiados ficaram em condições trágicas de extrema precariedade nos seus percursos. Vocês acompanharam na televisão as tragédias do campo de refugiados de Mória, não é? Como vocês sabem, portanto, o problema dos refugiados da Síria, mas em África também, e isto evidentemente que não parou ainda este impacto negativo. Portanto, prevê-se que a pandemia provocará, em 2021, uma diminuição de 14% também dos fluxos das remessas dos imigrantes, que têm uma implicação muito grande nas condições de vida das pessoas, na pobreza do mundo. Porque, vocês viram, a maioria dos imigrantes vem localizar-se, desloca-se para os países mais ricos, mas muitos deixam as suas famílias nos países de origem e, portanto, enviam remessas que são fundamentais para que as suas famílias tenham acesso a bens essenciais, para a alimentação, para a educação dos filhos que ficam, etc. E nos países mais pobres, as remessas têm um peso muito grande no rendimento nacional e no produto interno bruto. Mesmo em Portugal, que é um país tradicionalmente de imigração e apenas nos anos 90, do século passado, passou a receber mais imigrantes do que enviava imigrantes, só nos anos 90, vejam bem, e com a crise económica passou outra vez a ter saldos negativos, agora já se inverteu também a situação, mas ainda atualmente, 2020, não sei se vocês têm ideia, as remessas dos imigrantes portugueses que enviam para Portugal ainda representam 1,8% do produto interno bruto do país, que parece pouco, mas o que acontece, como os imigrantes são apenas determinadas regiões, mais mais do norte e do centro interior, para territórios em despovoamento, onde vivem populações mais envelhecidas, com menos oportunidades de emprego, estas remessas são fundamentais para a vida dessas pessoas. E, portanto, isto em termos do impacto na pobreza, das desigualdades no mundo, a pandemia tem, efetivamente, um peso enorme, sobretudo nestes mais pobres. E, portanto, é também uma preocupação grande. Isto vê-se bem aqui neste gráfico, onde nós temos a variação do número de imigrantes internacionais por classes de rendimento dos países de destino, e vamos, e no período 2000 a 2020, portanto, apenas já no século XXI. E, claro, os imigrantes, este aumento vê-se, sobretudo, nos países mais ricos. Mas também são os mais ricos que foram, que perderam mais, por causa da pandemia. Como se vê aqui, este negativo, portanto, que está aqui para baixo, do zero, não é? Este vermelho, foi, afetou mais os países mais ricos. Também foram aqueles que introduziram mais barreiras. Muitos imigrantes ficaram desempregados porque são mais vulneráveis e mais afetados pela crise. A taxa de desemprego aumentou imenso. Vocês ouvem falar na situação de Portugal, na área do turismo, da restauração, no setor dos transportes, portanto, setores extremamente afetados no setor, nos cabeleireiros, na beleza, nos esportos, cultura, todas essas coisas. Mas agora vejam, os imigrantes que trabalham na linha da frente em muitas destas atividades em empregos precários, ficam desempregados e, obviamente, sem recursos, com menos proteção social e, portanto, muitos tentam sair. Alguns não conseguem porque nem sequer têm aviões e, por isso, é que nós temos voos de repatriar. Mas isto não acontece em todo o tipo de imigrantes. Porquê? Porque se vocês olharem para os refugiados, que são estes que estão aqui a cinzento, eles representam um peso maior nos países de rendimento mais baixo. Em termos relativos, vejam que a relação entre o total, a barra azul e o peso em refugiados, nos países mais pobres é muito maior. Por isso é que quando nós falamos na vaga dos refugiados que vieram da Síria e que estão a vir e, muitas vezes, há um discurso que há uma invasão para a União Europeia, para os países mais ricos, isto não é verdade. Eles nem conseguem cá chegar. A maioria deles não entram. A Turquia tem muito mais. Portanto, ficam retidos na fronteira. Ou se pensarmos na África também, onde há situações de conflitos gravíssimos. Portanto, eles ficam, a maioria dos refugiados, contrariamente aos migrantes laborais, ficam nos países de rendimento mais baixo ou de rendimento médio, que são aqueles que têm menos condições para os acolher, para os proteger. E, portanto, também os imigrantes são duplamente afetados por esta crise da pandemia. Porque têm restrições à mobilidade, por um lado, portanto, não conseguem, quer os refugiados, procurar lugares mais seguros, quer os migrantes laborais, não é? Também ir à procura do emprego, do rendimento que permita o seu sustento e o das suas famílias. Mas, pelas condições precárias em que vivem, são mais vulneráveis à pobreza e são mais vulneráveis à própria doença. Porquê? Porque os imigrantes, pela inserção profissional que têm, não é? No tipo de profissões que eles desempenham, são também mais vulneráveis. Vejam, por exemplo, as migrações internacionais na área da saúde. Até os portugueses, os enfermeiros, que não têm emprego em Portugal, embora sejam imigrantes qualificados, e temos muitos no Reino Unido. Vejam que até o primeiro-ministro britânico foi tratado por um enfermeiro português. Mas quantos também temos no Dubai? Vejam o caso das Filipinas, que é um país, um grande exportador de imigrantes em geral, de mulheres em particular. E há um recrutamento e uma competição dos países ricos por estes talentos profissionais altamente qualificados, na área da saúde, médicos, enfermeiros, etc., mas também na área das engenharias. Se pensarmos no setor da saúde, não só estes altamente qualificados, que estão na linha da frente a tratar dos doentes e, portanto, mais sujeitos ao risco de contágio, da doença, como se viu, mas todo o setor de cuidado, as empregadas da limpeza, dos hospitais, trabalhadores dos lares, que temos cada vez mais estrangeiros, não é? Em Portugal também, sobretudo brasileiros, mas, que são o grupo maior em Portugal, mas de outras origens, no setor das limpezas, na logística, nos transportes. Quando o país estava parado, também em Portugal, mas isto no mundo, o setor da distribuição das cadeias que alimentavam, que traziam os produtos, por exemplo, para a cadeia do continente, não é? Onde se mantinha aberto para nós irmos às compras, tudo isso, transportes, muitos são, efetivamente, imigrantes. Constituição civil, portanto, setores que eram transportados em condições extremamente difíceis, em carrinhas sobrelotadas, que vivem em habitações também com taxas de ocupação mais elevadas, onde é impossível manter o distanciamento social e, portanto, mais expostos ao risco de contágio, habitações mais precárias, com condições de higiene também mais difíceis e, ainda por cima, pessoas que foram mais afetadas pelo desemprego. Portanto, temos aqui esta dupla afetação, não só a nível da restrição da mobilidade, mas também em termos, efetivamente, de sofrerem mais as consequências da pandemia. Bem, eu tenho que avançar rápido. Aqui têm, neste gráfico, veem melhor a distribuição dos migrantes internacionais por países e regiões de estima. Vejam aqui a Europa a cor de rosa, portanto, que aparece aqui como o setor maior, que já tinham visto lá para trás, depois seguido da América do Norte, que é este aqui, roxo, não é? E dentro da Europa sobressai a Alemanha, que é a seguir aos Estados Unidos, o país que atrai, que tem mais uma população imigrante maior, incluindo também os refugiados. Portanto, vejam aqui, efetivamente, estes contrastes. Mas vejam, na Ásia Ocidental, e a importância também que temos aqui, estes laranjas, vejam a Arábia Saudita, que tem muitos imigrantes, em termos de porcentagem, a dos países tem uma porcentagem mais elevada de imigrantes, não só altamente qualificados, por causa da exploração do petróleo, mas também menos qualificados, trabalham na construção civil, na extração propriamente dita, porque há uma diferença entre os engenheiros das grandes multinacionais americanas que aí estão instaladas, e os trabalhadores que estão propriamente ligados a essa exploração. Mas vejam a Turquia, por exemplo, por causa dos refugiados, que estão ali barrados e não conseguem entrar na Europa, muitos que vêm da Síria e de outros territórios do Médio Oriente, etc. Portanto, vejam como a geografia, efetivamente, é diferente e se vai modificando. E grande parte, nós vimos grandes regiões, mas se formos ver por países, vejam que, aqui temos os top 10, aqueles que têm maior número de imigrantes, e vejam como esta geografia muda de 2000 para 2020. Os Estados Unidos mantêm-se à frente, tanto num ano como no outro, mas reforçam aqui a sua posição, aumentam muito em 2020. E a Alemanha, que estava no terceiro lugar em 2000, passa para o segundo, sobretudo por causa dos refugiados que acolheu, que vieram da Síria. Portanto, trocando de lugar com a Federação Rússia, que estava em segundo lugar e passa para o terceiro. E depois a seguir temos o Reino Unido, os Emiratos Árabes Unidos, vejam, a França, o Canadá e a Austrália. Portanto, temos aqui os principais destinos, e com mudanças de posição, vejam, o Reino Unido, que aqui estava em, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, em nono lugar, e agora passa para um, dois, três, quatro, cinco, para o quinto lugar. Porque atraiu muitos imigrantes, sobretudo em Europa de leste, nos últimos anos. E esta geografia agora também vai mudar naturalmente, rapidamente. Porquê? Por causa do Brexit, está mesmo a ver-se. Aliás, o Brexit foi, em grande parte, provocado pelo desenvolvimento destas correntes e movimentos anti-imigração. Portanto, está ligado ao desenvolvimento da extrema-direita, da xenofobia nestes países, que, aliás, também aconteceu o mesmo nos Estados Unidos, vejam, com a eleição do Donald Trump, muito provocada pela atitude anti-imigração, embora estes países não consigam viver sem imigrantes, pelo papel fundamental que eles têm na economia e pelo problema do envelhecimento demográfico destes países. que é uma questão extremamente importante. Não tenho tempo, obviamente, para vos falar sobre isso. Mas, sem imigrações, a Europa e Portugal, que é um dos países mais envelhecidos do mundo e onde a porcentagem de população idosa está a crescer, a ter um peso cada vez maior, a um ritmo alucinante, que põe problemas até à sustentabilidade econômica do país. Porquê? Porque estamos a ter cada vez mais pessoas idosas e, portanto, enfim, que não trabalham e temos a porcentagem de população ativa a diminuir. E, portanto, isto tem implicações em termos da segurança social, da sustentabilidade dos regimes de segurança social e até de despovoamento de vastas áreas do país. Temos projeções demográficas verdadeiramente assustadoras, tendo em conta a diminuição da fecundidade, da natalidade, que está muito abaixo daquilo que seria necessário para manter a sobrevivência das gerações, que teria um número médio de 2,1 filhos por mulher em idade fértil, para mantermos a população num cenário sem imigrações. Estamos muitíssimo abaixo disso. Portanto, sem imigrantes seria, a população do país tenderia a diminuir e, como os imigrantes são normalmente, a maioria em idade ativa, têm aqui um contributo extremamente importante. E, por isso, vejam que não é por acaso que estes países têm uma porcentagem de população imigrante mais elevada. Claro que isto gera também conflitos, porque tendo populações de origens geográficas diferentes, religiões diferentes, padrões culturais diferenciados, evidentemente que isto implica a reorganização das nossas sociedades, sociedades da diversidade, para as quais temos que nos ajustar. e porque sou pena de, efetivamente, os conflitos forem em risco a segurança nestes países e levam ao desenvolvimento de todo o tipo de radicalismos que são uma ameaça extremamente importante. Por isso é preciso preparar-nos, aprendermos para uma coexistência, efetivamente, nesta diversidade. Não apenas, não estou a falar apenas dos imigrantes, porque também temos do aumento da esperança de vida e do envelhecimento, conflitos geracionais, não é? Entre os muito idosos e os jovens, e, portanto, temos, efetivamente, diversidades de tipos muito diversos. Bem, eu vou passar à frente, porque não tenho tempo de me terem todos estes slides. Outro aspecto importante de mudança que temos verificado nas migrações internacionais é que tem aumentado o peso das mulheres imigrantes e, sobretudo, das que imigram sozinhas. Porque, no passado, eram, sobretudo, os homens que imigravam, não só para as migrações internacionais, mas também internas, das áreas rurais para as cidades. As mulheres vinham mais tarde em processo de reunificação familiar. Ou, então, vinham como acompanhantes, não é? Hoje em dia, já há cada vez mais mulheres que migram sozinhas e que funcionam como as ganhadoras do pão das famílias. As Filipinas, por exemplo, é um caso paradigmático onde imigram muito mais mulheres do que homens. Porquê? Porque têm mais facilidade de emprego no trabalho de cuidado, no trabalho doméstico, das limpezas, para as sociedades mais envelhecidas dos países ricos, da Europa, dos Estados Unidos, etc. E o mesmo acontece também de países como o Brasil, da América Latina, porque as oportunidades de emprego, mesmo em períodos de crise, para as mulheres que trabalham neste setor do cuidado, onde substituem as mulheres nativas que deixam de ser domésticas de ficar em casa, têm acesso a uma profissão e efetivamente funciona aqui como uma sub-instituição. E, portanto, temos esta mudança de organização deste trabalho de cuidado que também se transnacionaliza. Aquilo que estava na esfera doméstica, à medida que as mulheres vão tendo acesso a uma profissão remunerada, isto implica também mudanças dos papéis de género. E aqui há diferenças nesta geografia das migrações das mulheres que também têm que ver com padrões culturais diversos. Porque se pensarmos, por exemplo, na porcentagem de mulheres que vêm de países africanos ou asiáticos, é muito inferior à dos que vêm da América Latina. Porquê? Porque aqui temos as que vêm de países onde domina a religião muçulmana, portanto, do Islão, as mulheres que vêm sozinhas são em muito menor número. E, efetivamente, por causa também dos papéis de género nesses países e nesses contextos culturais. Portanto, mas no conjunto global, digamos que a porcentagem de mulheres imigrantes já é semelhante à dos homens, 48%. É interessante notar que no último ano houve uma diminuição porque já foram 49%. Isto é o resultado também dos efeitos da crise e do recrutamento dos países mais ricos pela procura de profissionais altamente qualificados em setores onde as mulheres ainda têm um peso bastante menor. Como sejam as novas tecnologias da informação, e da comunicação, as engenharias, portanto, setores onde, claramente, os homens ainda são dominantes. A maioria tem idade ativa e, portanto, como eu já vos disse, é por isso que eles são fundamentais para o equilíbrio demográfico e a sustentabilidade económica dos países mais ricos. Portanto, sem imigrantes a porcentagem de pessoas com 65 ou mais anos por cada 100 pessoas dos 20 ou 64 anos nos países de rendimento elevados teria sido quase 3 pontos percentuais mais alta em 2020. Portanto, vejo a importância que isto tem. Em Portugal também, e até se pensarmos na porcentagem que têm, por exemplo, as crianças nascidas de mãe estrangeira que têm vindo a aumentar quando nascem cada vez menos crianças, não é? E, efetivamente, os imigrantes nos países mais ricos em geral, em Portugal também, têm aqui uma importância muito grande. Eu já vos disse que a pandemia penaliza mais os imigrantes porque são os mais afetados pelo desemprego, até porque muitos trabalham no setor informal, aos indocumentados, não têm contratos de trabalho, são menos protegidos e, portanto, é muito mais vulnerável aos impactos económicos e sociais desta pandemia do que as famílias nativas. Embora os impactos nas famílias sejam enormes, veja-se desde logo o desemprego e bem naqueles setores que eu já vos referi. E, portanto, vários estudos feitos em diferentes países, também em Portugal, há um recente num conselho onde há muitos imigrantes, que é o caso da Amadora, onde se vê efetivamente uma diferença gritante entre a forma como a pandemia afetou a vida das famílias imigrantes. E também dificuldades no acesso aos cuidados de saúde, sobretudo em períodos onde o sistema, os sistemas de saúde estão a colapsar. portanto, pessoas que não têm, que não estão regularizadas, que não conhecem o funcionamento dos sistemas, que são vítimas de discriminação, etc., são muito mais vulneráveis. Importa, contudo, sublinhar que no caso português houve orientações políticas bastante inclusivas, até porque de se os imigrantes não forem incluídos no acesso ao tratamento, à saúde e a alguma proteção social, o risco de propagação do vírus é muito maior. Porque o vírus não conhece nacionalidades. E, portanto, evidentemente que aqui a proteção tem que ser para todos. Isto, aliás, levanta problemas agora com a questão das vacinas, como se sabe, não é? Porque o acesso dos países mais pobres também é desigual. Bom, em termos genéricos, segundo a OIM, tenho aqui algumas imagens que mostram ou procuram sintetizar os diferentes domínios em que a pandemia afetou as migrações. Em primeiro lugar, a deterioração das condições de trabalho que afetou muito mais os imigrantes. Mas os imigrantes também foram fundamentais para a resposta à pandemia, como eu já vos disse, porque trabalham nos setores do cuidado, dos transportes, da logística, na agricultura, na distribuição, tudo isso, sem os imigrantes. A Alemanha teve problemas terríveis com o fechamento das fronteiras porque lhe faltavam trabalhadores agrícolas para as colheitas e para a distribuição dos produtos alimentares. teve que introduzir uma legislação para poder ir buscar e permitir que viessem imigrantes para satisfazer essas necessidades. Mas o fechamento das fronteiras, como viram naqueles mapas que eu vos mostrei, deixaram pelo menos três milhões de imigrantes parados. Queriam regressar aos seus países porque não tinham emprego e não conseguiram, ficaram bloqueados. E como não tinham emprego, eles tentaram ir para outras regiões dentro do país, portanto, aumentaram as migrações internas. Também em Portugal, muitos foram para as áreas rurais porque havia mais dificuldades no abastecimento alimentar e isto deu origem a um aumento da produção agrícola. e faz-nos pensar também, até com o problema das alterações climáticas e tudo isso, na reorganização das caveias de abastecimento globais. Porque em vez de estarmos a consumir alimentos que vêm de todo o mundo, se calhar temos muitos terrenos incultos aproveitados nos países mais ricos, na Europa e também em Portugal, que vão passar efetivamente a ter que ser utilizados. Mas em contextos de crise, de desemprego, de pobreza, efetivamente aumentam os sentimentos anti-imigração, como veem aqui nestas imagens, portanto, a xenofobia e tudo isso que eu vos referi. Impactos na pobreza, com a diminuição dos fluxos de remessas para os países de origem. Pensa-se que diminuíram 7,2% em 2020, esses fluxos financeiros e vão diminuir 7,5% em 2021. Um declínio nas migrações. Por outro lado, temos que cerca de 7 milhões regressaram aos países de origem e o número de autorizações de residência concedidas a imigrantes nos países da OCDE, que são os que atraem mais, portanto, diminuíram 46%. Mas não foi só nas migrações que nós tivemos efetivamente mudanças. Na mobilidade em geral, vejam este mapa do tráfego aéreo mundial em 2019, com estes nós fundamentais, a América do Norte, a Europa, a Ásia Oriental, a Austrália e Nova Zelândia, enfim, a África, quase um deserto, portanto, muito menos, desligado deste mundo global. Mas, vejam estes números, a pandemia reduziu o tráfego de passageiros das companhias aéreas ao nível de 1999, portanto, 21 anos antes. Apenas num ano o tráfego de passageiros diminuiu 67%. Mais de 40 companhias aéreas cessaram ou suspenderam completamente as operações em 2020. As reservas de voos feitas em janeiro de 2021 caíram 70% em relação ao ano anterior. Em Portugal, os níveis de tráfego aéreo recuaram para os dados de 1998, portanto, vejam as dificuldades que a TAP tem vindo a atravessar. Portanto, a questão da pandemia na mobilidade não afetou só as migrações, afetou todas as nossas vidas. Que consequências é que vai ter? em termos da organização da produção mundial, portanto, da regionalização das cadeias de abastecimento globais, vai ter implicações enormes na organização da atividade agrícola, dos circuitos longos aos circuitos curtos de produzir mais perto, porque com situações destas agora experimentámos que põem em risco o abastecimento alimentar. E, portanto, as próprias cidades vão ter que organizar-se de forma diferente. Se calhar vocês já ouviram falar do modelo de Vantunan e do abastecimento em coroas. Será que vamos regressar a esse abastecimento de proximidade e que as cidades têm que produzir também os seus alimentos? Já ouviram falar no Pacto Ecológico Europeu, que vai ter seguramente implicações. Vamos ter implicações também na organização do trabalho que muda, tem consequências na mobilidade. A economia digital e o teletrabalho, muito mais gente a trabalhar em casa. Como eu já vos disse, isso foi fundamental para conter a propagação da pandemia. Na altura da gripe espanhola, no século XX, no início do século XX, não havia teletrabalho. Portanto, as consequências a esse nível da destruição do trabalho foram muito maiores. Agora, depois da pandemia, será que o teletrabalho vai continuar? Isso vai ter implicações muito grandes na organização das cidades e nas nossas mobilidades no cotidiano. Nos Estados Unidos da América, segundo um estudo recente, em 2019 os motoristas percorreram o equivalente a 337 viagens de ida e volta da terra para Plutão. Vejam bem o que isto significa, até em termos de poluição, não é? E portanto, das alterações climáticas, o que isto significa. O confinamento nos Estados Unidos implicou uma redução no uso automóvel de 64%. Se continuar a mesma tendência, teletrabalho e compras online que dispararam. Portanto, vejam como estes padrões da mobilidade vão, efetivamente, ter consequências. Será que isto vai continuar pós-pandemia? Também, segundo um estudo recente, estima-se que quase 40% dos postos de trabalho dos Estados Unidos podem funcionar em casa, reduzindo, portanto, drasticamente as deslocações casa-trabalho. Quem trabalha na área da computação e da matemática pode trabalhar à distância. Não sei se viram ontem na televisão que os professores da Faculdade de Engenharia do Porto desenvolveram um programa que os alunos podem trabalhar nos laboratórios à distância, não é? Fazer isso tudo. Portanto, na área da educação, da formação, é possível 98%. Na área do direito, 97%. Nos trabalhos de cuidados pessoais e serviços, 37%. Na arquitetura e na engenharia, 61%. Claro que, se pensarmos na agricultura, na construção civil, nas limpezas, nessas coisas, isso não pode ser. E são precisamente tarefas feitas por imigrantes. Consequências no trânsito. Aqui temos o trânsito muito intenso em Londres no fim de semana da Páscoa, em 2019. Vejam estes pontos críticos vermelhos que aqui temos, esta densidade enorme. E agora vejam no fim de semana da Páscoa, 2020. Portanto, em contexto de pandemia, como isto efetivamente mudou. Em 2019, se nós pensarmos nas pessoas que estavam a circular nos aviões em cada hora, constantemente, um milhão de pessoas andavam nos céus a circular de avião. Isto com a redução drástica que eu vos indiquei na aviação, vejam as implicações que isto teve na mobilidade, no turismo, nas deslocações de negócios, de estudo, nos congressos, nos imigrantes, tudo isso, vejam a relevância que isto tem. E agora, nós que somos geógrafos, como é que temos que pensar a cidade do futuro? Grande parte da população de hoje vive em cidades, que foram aquelas onde a pandemia também teve efeitos mais concentrados, porque se as pessoas estão mais próximas, a mobilidade é maior, o vírus propaga-se muito mais rapidamente. Como é que podemos prevenir estas situações no futuro? Fala-se na cidade dos 15 minutos, enfim. E, portanto, já há algumas cidades, como Paris, por exemplo, que estão a fazer projetos para que as pessoas possam diminuir drasticamente as migrações pendulares diárias, casa-trabalho, casa-estudo, para irem às compras, para irem ao médico, para terem serviço, para os tempos de lazer, etc., que possam ter isso tudo perto de casa. E, portanto, isso implica um urbanismo que é completamente diferente. E vejam que nós, também, na pandemia, mudámos os nossos hábitos. Portanto, em vermos de irmos a um hipermercado longe, passámos a comprar no comércio tradicional, passámos a recorrer mais às compras online. E, portanto, efetivamente, isto vai ter implicações também nas formas de transporte. Associado, naturalmente, às alterações climáticas e tudo isso, vejam como a Lisboa, que hoje é a capital verde da Europa, está a investir imenso nas pistas cicláveis, na redução dos espaços de circulação automóvel e aumentar as zonas verdes. Várias cidades, como Milão, Paris, Londres, etc., estão a mudar efetivamente o seu urbanismo. Vejam aqui já um exemplo em Milão, onde temos carros, agora temos esplanadas, temos pessoas a circular de bicicleta, etc. Portanto, tudo isto está efetivamente a mudar. E penso que temos que terminar aqui, não é? Faltam três minutos para as dez, não sei se vocês têm agora outra sessão, mas, em qualquer dos casos, quis apenas dar-vos uma panorâmica geral de tantas mudanças que se operam em diferentes domínios, quer das mobilidades das pessoas, quer no nosso cotidiano, quer em termos das mobilidades internacionais, da circulação e da organização dos espaços em diferentes escalas. Também viram até no funcionamento do mercado imobiliário, não é? Com a redução do turismo em Lisboa, por exemplo, e que muita gente com o teletrabalho vai para as suas residências secundárias no campo. Eu, por exemplo, não estou em Lisboa, não estou no campo, estou na Ericeira, mas isto é possível, portanto, está-se aqui a desenvolver o grupo dos nómadas digitais. Portanto, as nossas vidas vão mudar e em muitos domínios, como é que nos vamos organizar? Será que é possível com isto revitalizarmos os territórios em despovoamento do interior? O que é que vai acontecer? Será que com o contexto de crise, de desemprego cada vez maior, vão continuar a aumentar as atitudes anti-imigração? Que implicações é que terão na vida das sociedades efetivas do futuro, embora haja uma necessidade também cada vez maior e uma competição cada vez maior por talentos, por profissionais que desempenham atividades que os nativos e os que têm mais recursos não querem desempenhar, como já viram, e que não são essas tarefas que não são possíveis de realizar em teletrabalho e à distância, etc. Portanto, há muitos temas que eu vos convido a discutir uns com os outros, a refletir com os vossos professores e as vossas professoras e que nos obrigam a pensar e a fazer escolhas sobre as formas de vida do futuro. E a geografia, o ordenamento do território e o urbanismo têm aqui um papel extremamente importante para encontrarmos as melhores formas de organização do espaço para que possamos ter vidas mais saudáveis, possamos prevenir os riscos, não só das pandemias, mas vejam que formas de organização diferenciadas podem reduzir a nossa pegada ecológica e, portanto, são também fundamentais para nós combatermos os efeitos adversos das alterações climáticas. Não sei se querem fazer alguma pergunta, estou à vossa disposição. Ninguém tem perguntas? Não? Já estão todos muito cansados. Eu peço imensa desculpa porque eu entusiasmo a falar destas coisas. É uma pena porque se estivéssemos juntos podíamos interagir, vocês podiam me envolver assim, é a mais difícil. Mas, enfim, não havendo perguntas? A professora foi muito clara. Eu acho que a professora foi aqui muito clara. Portanto, mas eles podem... Não têm perguntas, meninos? Tem muito estado. Algum comentário? Desejo-vos muitas felicidades, muita saúde em primeiro lugar, muito sucesso nos vossos estudos. não sei se há aqui há alguém que quer ver para o Egote, que gosta de ser geógrafo ou urbanista e planeador. Vocês acompanhem-nos através da nossa página do Facebook, do nosso site, do Instituto, porque temos muitas conferências, muitas atividades que podem existir online e também se quando a pandemia passar, quiserem passar por lá, nós estamos sempre de braços abertos para vos receber. Ok? É sempre um gosto e um agradecimento muito particular às professoras, às colegas e aos colegas que estão aqui hoje convosco do país inteiro. É uma alegria enorme ver-nos, ainda que seja só no monitor, não é? À distância e espero que nos possamos encontrar pessoalmente em breve. Então, bom dia, adeus e muito obrigada pela vossa presença.